E bora saber agora a previsão do tempo, tem alerta de chuva, rodou. A gente tá com esse aviso laranja de chuva intensa, a gente tem chance de pancadas de chuva, a gente tá com um tempo muito abafado e com o incremento da umidade, a gente tem as pancadas de chuvas que localmente pode ser forte. Então por isso a gente colocou esse aviso laranja, que é de chuvas que pode até alcançar os 100 milímetros. Mas não se descarta aí pontualmente ocorrer essa chuva. A gente tá com essa chuva aí que tem chance de ocorrer hoje e amanhã e ao longo da semana também. Não se descarta aí essas pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento. Então por isso a semana também deve ainda ter esse aviso ou laranja ou amarelo. Geralmente então o aviso ou alerta laranja é a quantidade de vento que é possível vir acompanhado dessas pancadas de chuva. É com qual velocidade? Entre 40, 50, 60 quilômetros por hora. A gente ainda tem essa condição, a gente tá ainda terminando a estação de verão, que é característica dessas pancadas de chuva. A gente tá com um canal de umidade também que favorece esse incremento de umidade. Por conta do calor, então tem as chances das instabilidades ganharem mais força e ocorrer essas chuvas mais intensas aqui no DF. A média esperada para o mês de março é de 226 milímetros. Nós já estamos com um acumulado aqui na estação do sudoeste de 41 milímetros, até hoje. A gente já tem esse acumulado de 41 milímetros. E a maior estação que já acumulou foi Braslândia, que já tá com 90 milímetros. A gente ainda tem bastante dias para terminar o mês de março, então pode ser que ainda alcance essa média de 226 milímetros. E a maior estação que já acumulou foi Braslândia, que já tá com 90 milímetros.